Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Vamos descalcular os itens? Cara, se nós droparmos o grande bowl sanguíneo, ele vai ser o único bowl que vai ser o bowl mais forte do jogo. Não tem cálculo pra isso, é quanto alguém paga. Ele vai ser um item raríssimo Porque vai ser o único até então Já que não existe ainda E vai ser o bolo mais forte do jogo Então assim É quanto alguém tiver disposto a pagar Se um falar que paga 201k de cõe Outro 203k de cõe Esse é o preço dele Se ninguém falar que paga isso Paga só 100k de cõe É o preço dele também Mas já falaram pra nós que pagaria um de 150k a 200k Umas duas pessoas Ou você paga mais que 150k de cõe nele Isso que a gente nem eu não sei Até que a gente não tem né Então foi planejando fazer sim Estamos treinando Qual a diferença do Grand Sanguini pro normal Ele bate mais dano no maçã O Grand Sanguini pro Sanguini Pessoal ele não é tão melhor Tá ligado A parada é que ele vai ser raríssimo Ele vai ser um item foda Ele vai ser o melhor item E vai ser raríssimo Por isso vai ser tão caro o Grand Sanguini Vai ser difícil de pegar também Qualquer PT que vai lá Tanto que ninguém não tá nem querendo se arriscar Pra ir lá tentar pegar Então assim Não é que o Grand Sanguini É um item muito melhor Ele é o melhor E vai ser raríssimo Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro O que é o que é Jesus? A few moments later O que é Jesus? Leva o fumaço Leva os bichos Putsa que eu quero Vem, gira por aí Tem suporte aqui Pegando Não, vai quebrar Óbvio que vai quebrar Não, viado Pode Vem, Jogoranta Não, para Mata um bicho aí Mata o da diagonal Caralho Vocês vão me explodir aqui Mata o da diagonal Ah, beijo Você é muito trova Mata o da diagonal Aí, cara Por que eu não consigo fazer meu thunder? É, faz aí Puxa a SSA Mata o da diagonal Ah, vai trazer mais bicho Não, não dá pra sair não Entra, entra Vai, vai Eu vou ter que estourar Eu vou ter que estourar Não, já foi Desce aqui só Caralho Tá tudo em mim É cheta aí Viado Caralho Mano, o Talion com 5 segundos de raid Entrou no bagulho Viado Vocês é muito troll Cara Quem é isso? Para, velho O Vangel O Vangel para com 5 aqui Não Para, velho O Vangel fez o maior crime da história Para no com 5 ali do lado Não, certo Tiz Bora Fica na saída então Vamos ver se não é tropa Aqui, ó Olha os caras se matando aqui, mano WTF, cara WTF, mano Aqui, ó Aqui, ó Olha só, olha só Canivete, cara Caralho, moleque Olha o cheiro que eu achei, ó Cheguei com o canivete, mano Cheguei desse Olha, olha Com o setzinho full, mano Caralho, moleque Tinha cagão, sem exceção Cadê o meu plantinho? O O Aê, plantei Vem na hora que eu falei Eu falei Vem na hora que eu falei Nossa Esse Será que O rei da invocação, entendeu? O rei da invocação Ele é mais cagão ainda O rei da invocação Imagina, Palpão Grace, ó, perdi o GIF, e quase morri, isso, tem bicho buscado? Nossa, alguém clipe isso aí, fiado, tá maluco. Quer botar o saco? Quero, quero, mano. Mano, eu perdi o GIF e eu bati preto ainda depois, eu quase morri. Caralho, que não! Tchau, tchau. Tiba, Blackjack, aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muito as tiba coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Golgame e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Tchau.